nós somos a igreja nós precisamos encher a boca pra dizer isso, nós somos a igreja cara, isso é maravilhoso demais a igreja fala daquilo que Cristo veio construir a igreja fala do resultado da tarefa de Cristo a igreja, a existência da igreja significa o sucesso da missão que Cristo veio estabelecer sobre a terra a morte e ressurreição de Cristo gerou você, a igreja nós somos a igreja e a igreja nada mais é do que o movimento dos redimidos a igreja são aqueles que tem um testemunho como nós ouvimos nessa noite que testemunho que a igreja tem o testemunho da remissão dos seus pecados a igreja retrata a obra completa da cruz para essa era, para esse tempo a igreja fala daqueles que eram os improváveis mais que o senhor dos senhores e rei dos reis morreu no lugar dos improváveis para torná-los uma ferramenta poderosa que Deus manuseia para mudar a história você é a igreja ser igreja é poder encher a boca e dizer eu fui transformado por um Deus que me amou a ponto de se entregar de se humilhar por mim e mudar a minha história eu sou igreja e hoje eu posso testemunhar daquilo que ele já realizou e vem realizando em mim a cada dia porque a vereda do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando mais até ser um dia perfeito eu sou igreja, eu não sou perfeito mas o perfeito habita em mim eu sou igreja, eu posso dizer e proclamar que os meus pecados foram perdoados que não há mais acusação contra mim eu sou igreja e o maravilhoso de tudo isso é que ele nos faz como ele porque se um dia ele, Jesus Cristo foi a ferramenta do pai para alterar a vida daquele que era o improvável eu e você hoje, sendo igreja ele nos usa para que sejamos esta mesma ferramenta para que os improváveis de hoje sejam transformados através dos improváveis de ontem você e eu nós somos os instrumentos de Deus para que a remissão de pecados alcance a nossa geração você e eu somos a resposta na verdade a igreja está na terra e a igreja ela é missional a igreja tem uma missão e a missão ainda não acabou porque existem lugares onde Deus não é totalmente adorado e a igreja existe para que Deus seja adorado em cada coração mas e também em todos os lugares da face da terra você é a igreja você foi comprado por alto preço para manifestar a obra o amor daquele que te comprou você tem um testemunho de remissão e o seu testemunho de remissão te dá o mesmo poder e autoridade que estava sobre ele quando ele caminhou sobre a terra tal qual ele é somos nós nesse mundo essa é a sua realidade sabe o que é poderoso e talvez singular no meio de tudo isso quando a gente olha para Mateus capítulo 18 versículo 19 e 20 a gente enxerga Jesus falando com os discípulos e mostrando para eles que tudo que eles ligarem na terra seria ligado no céu e ele não diz que tudo que você ligar na terra ele diz o que dois de vós concordarem na terra será ligado no céu é isso que é maravilhoso do evangelho porque ele vem e ele empodera Deus empoderou você só que ninguém é igreja sozinho a igreja é quando dois concordam quando dois ou três reunidos no meu nome ali eu estou no meio deles eu acredito que Deus fez assim para que ninguém chegasse ao ponto da soberba de se achar alguma coisa na verdade nós só funcionamos quando nós estamos juntos nós funcionamos como igreja quando nós vivemos relacionamentos de companheirismo de interdependência de mutualidade de dividir vida de compartilhar literalmente tudo o que você é então Deus pode operar e é o que ele tem feito através da sua vida Deus tem operado sinais e maravilhas por intermédio da igreja Deus tem feito milagres Deus tem salvado famílias Deus tem restaurado jovens Deus tem curado enfermos porque dois ou mais se conectam em nome dele nós chegamos até aqui assim nós chegamos até aqui em 2017 16 anos de mag nós começamos em uma célula hoje nós somos mais de 400 células nós chegamos até aqui vivendo relacionamentos profundos de amizade de interdependência de companheirismo e eu quero declarar que nós vamos permanecer nessa realidade e avançar nela 2018 19 2020 em quantos anos o Senhor ainda nos permitir ficar sobre a terra antes que ele venha nós estaremos construindo a igreja a família de Deus com muitos filhos parecidos com o nosso amado irmão mais velho amém vamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo celebre celebre você é a igreja diga somos a igreja somos a igreja nós somos a igreja amém 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 amém